Bom, Ciro Gomes, do PDT, participou da entrevista com os candidatos do Jornal Nacional, disse que em um eventual governo ele vai unificar os benefícios sociais e transformá-los em direitos previdenciários. Então eu vou pegar o BPC, Benefício e Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego, e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A. Essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Simone Tebet, do UMDB, visitou a escola do Teatro Bolshoi, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e afirmou que caso eleita, vai recriar o Ministério da Cultura. Ela ainda defendeu parcerias com a iniciativa privada. O terceiro eixo do nosso governo é um governo parceiro da iniciativa privada. A iniciativa privada tem que se somar conosco na construção de outro país. Dinheiro público não é para asfalto. Dinheiro público é para garantir emprego, renda, através de educação de qualidade, uma saúde decente, habitação para quem precisa, políticas públicas. A iniciativa privada tem que se somar conosco num grande projeto de logística. Bom, a Soraya Tronic do União Brasil começou a gravar propaganda eleitoral, que começa a ser veiculada na próxima sexta-feira. A gente já falou aqui algumas vezes, mas é preciso repetir, né? Sexta-feira, dia 26, depois de amanhã. Quando você ligar o rádio às 7 da manhã, 7 e 1 da manhã, o que vai estar passando no dial? Vai estar passando a propaganda eleitoral. São os políticos falando deles mesmos. E a gente aqui na Band News FM não vai estar trabalhando? Vai entrar mais tarde? Não. A gente vai estar com esse mesmo jornal fazendo exatamente o que a gente está fazendo agora, mas não transmitindo pelas ondas do rádio. A gente vai transmitir pelo aplicativo, por exemplo, Band Play, que é o que você baixa aí no seu celular. Aí você consegue ter acesso, na verdade, a todos os veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes. Tem TV Band aberta, tem Arte 1, tem as rádios do Grupo Bandeirantes, todas as rádios, aí você escolhe Band News FM. Dá para ver Fórmula 1. Dá para ver Fórmula 1 pelo Band Play. Vai brincando. Pois é, é legal. É um grande negócio. Faz um cadastro rapidinho ali, baixa o Band Play no seu celular, e aí você escolhe Band News FM, rádio Band News FM, escolhe a cidade, São Paulo, já que a gente está aqui, ou pode escolher as outras cidades para ter a informação do noticiário local, e aí você continua acompanhando a nossa programação. Entre 7 e 7h25 da manhã, entre meio-dia e meio-dia e 25h também, porque isso vai estar no horário de Eduardo Eneg, de Fábio França e de Débora Alfano. Exatamente. Bom, além do Band Play, você tem como possibilidade nos acompanhar no canal do YouTube. Se você não tem esse hábito, de repente já pode começar a adquirir o hábito de ir lá para o canal do YouTube, rádio Band News FM, você se inscreve por lá também, pode acompanhar com imagens. Além disso, nosso site está à sua disposição, bandnewsfm.com.br, com programação normal, e todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, também com a nossa transmissão. Fechado? Então, tudo isso a partir de sexta-feira, com início do horário eleitoral. E aí, nesse fim de semana, rádio, tem debate. É o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, um dos mais esperados das últimas eleições. Falta muito pouco, últimos ajustes, últimos preparativos, domingo agora, às nove horas da noite, na sede aqui do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, e vai reunir uma rede de emissoras, é um pool de emissoras. Além do Grupo Bandeirantes, Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo, TV Cultura e o Google. Na Band News FM, nossa cobertura começa antes. A partir das sete horas da noite, já estaremos por aqui. Carla Bigato, eu, Luiz Megali, nossa apresentação girando, os repórteres que acompanham a movimentação, acompanhando a chegada dos convidados, dos candidatos, estão confirmados. Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronik, do União Brasil e Luiz Felipe Dávila, do Novo. Ao longo de todo o domingo, flashes e informações com a nossa reportagem. E aí, a partir das sete horas da noite, a gente inicia a nossa transmissão em definitivo, na expectativa para o início do debate, às nove horas da noite. Então, não perca a transmissão na Band News FM, na tela da Band, além das mídias digitais, primeiro debate entre os candidatos à presidência da República.